Eleições, eleições para a presidência da República aqui no Brasil, já tem um segundo turno decidido entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, né? Além disso, também a gente já tem diversos resultados aí para governadores, para o Senado, para deputados também. E a gente vê, começa olhando primeiro para a presidência da República, né? 99,9% das urnas apuradas, ex-presidente Lula aí teve 48,4% dos votos, o presidente Jair Bolsonaro ficou com 43,2% dos votos neste domingo, 2 de outubro, Lula recebeu 57,2 milhões de votos no primeiro turno, considerando a apuração de 99,93% aí das urnas, e para que ganhasse as eleições em um primeiro turno, como diziam até algumas pesquisas de intenção de voto, ele precisaria ter obtido pouco mais de 59 milhões de votos, ele teve 57,2 milhões, nossa, vocês viram a minha voz aqui que aconteceu? Perdão, já peço desculpas que eu já fiquei sem voz nos primeiros minutos, mas bom, o ex-presidente Lula precisaria ter tido 59 milhões de votos, considerando apenas a base dos votos válidos, que foram 118 milhões. Diferença que jogou a disputa para o segundo turno foi de 1,8 milhão de votos aí que faltaram para o ex-presidente Lula vencer as eleições em um primeiro turno, né? Os candidatos agora, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, buscam os eleitores de Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar aí na colocação para as eleições à presidência da república, ela obteve 4,9 milhões de votos e Ciro Gomes recebeu 3,6 milhões de votos. Além disso, também os outros candidatos, né, os demais que tiveram aí seus 300 mil, 200 mil, 20 mil, esses votos também, eles terão de ser destinados em um segundo turno para um candidato ou outro, ou claro, eles ficam entre os brancos e nulos, né, que foram bastante também, e aí a gente vê esse cenário agora para um segundo turno dos candidatos tentando buscar cada vez mais esses votos brancos, nulos, ou que foram aos demais candidatos em um primeiro turno, né? Também aí, o ex-presidente Lula venceu em 14 estados e o presidente Jair Bolsonaro venceu em 13.